QR Code vai permanecer aqui no cantinho, você pode apontar a câmera do seu celular porque o governo do estado lançou hoje o programa Entrada Moradia Ceará. Inicialmente, 10 mil famílias receberão 20 mil reais para financiar o primeiro imóvel. Para se cadastrar, o candidato deve ter renda familiar de até 4.400 reais, mais de 18 anos ou ser emancipado e morar no Ceará pelo menos um ano. A Caixa Econômica fará o atendimento e vai tirar as dúvidas sobre todo o processo para a compra do imóvel.